Também, Norte, como é bom ter você aí do outro lado da telinha participando com a gente, viu? Hum, eu amo! Um assunto agora, a gente viu que nos últimos dias nós acompanhamos aí casos de febre maculosa em São Paulo. Quatro pessoas morreram em decorrência da doença. E a gente conversa hoje com o infectologista, doutor Eduardo Mendes, que explica pra gente o que é essa doença e por que que ela é considerada tão fatal. Eu tenho conversado com algumas pessoas, viu doutor? E a gente tem recebido algumas mensagens aqui no programa, a população anda assustada. Bom, bom dia, obrigado pela... Difícil, né? É difícil, mas obrigado pela oportunidade de estar tirando dúvidas, conversando um pouco mais sobre a febre maculosa. É uma doença que realmente é uma alerta, né? Aconteceram os casos em Campinas, onde é uma região que frequentemente eles convivem com essa doença. Assusta pela morte de pessoas jovens que não tinham doenças prévias, né? Então, a infecção de fato foi a causa dessas mortes, embora nós também saibamos que são fatos isolados no Brasil, né? Não tem um risco de alastramento de uma epidemia ou pandemia nacional. Ela obedece ali um regionalismo, né? Temos áreas no Brasil que tem a incidência dessa doença e essas áreas, os serviços de saúde estão bem protegidos, bem informados para estarem pensando. Como é que é identificado, doutor, que a pessoa está com a doença, hein? Bom, a doença, ela se manifesta como uma síndrome febril. Nos primeiros dias vem uma febre de início súbito, dor no corpo, dor de cabeça. E, para alguns casos, a partir do segundo até o quinto dia, começam a aparecer manchas no corpo, né? Um exantema maculopapular, manchas e carocinhos, que começam por mãos e pelos pés. E esse é uma pista, né? Para se pensar, então, na febre maculosa. Sobretudo, nas pessoas que se expuseram a áreas de risco para a contaminação, para a infestação pelo carrapato. São essas áreas mais rurais, áreas de exposição à folhagem seca, né? Há áreas onde se tem criação de cavalos, alagados, onde se tem a presença de capivaras. São áreas mais frequentes, onde se consegue isolar o carrapato infectado pela bactéria. Como é que ela é transmitida, doutor? A gente já falou sobre a questão dos sintomas, né? De como fica, né? Mas, assim, essa transmissão, ela se dá pelo... Isso, a transmissão se dá pelo carrapato, né? O carrapato, dentro dele tem uma bactéria. Essa bactéria, ela é transmitida pela infestação do carrapato. O carrapato gruda na pele do ser humano. Ah, meu pai. Após algumas horas, né, de infestação ali, ele consegue passar essa bactéria para o ser humano. Um simples carrapatinho. O carrapatinho. O pequenininho. Esse carrapatinho estrela que a gente viu aí na... Tipo aquele carrapato que fica nos cachorrinhos? O carrapato vermelho dos cachorros, ele é envolvido em outros problemas, não na transmissão dessa bactéria. Dessa bactéria, né? Essa bactéria... Ela é própria desse tipo de carrapato. Exato. Então, essa bactéria, para a doença da febre maculosa, ela tem o agente principal, o carrapato estrela, que é comum para animais como cavalo, o gado bovino, a capivara, alguns marsupiais, como o gambá, mas o cão doméstico, ele pode ser contaminado? Pode. Em que situação? Eu vou comer um animal de casa, do meu apartamento, levo ele para uma fazenda. E ele fica exposto, correndo no gramado e pode ganhar desse ambiente esse carrapato. Pode. Pode. Não é o preferido, não é o preferencial de infestação em cães e gatos, mas pode acontecer. Então, se o seu animal ou sua família for exposta a essas áreas, deve-se ter esse cuidado da verificação, se naquela ida para esse passeio, para essa festividade, como foi o caso da cidade de Campinas e São Paulo, se você não voltou com carrapato no corpo. E aí, a dica que as autoridades também dão, você vai para um evento desse, vá, curta a natureza, mas se previna, repelentes para pele, roupas claras, porque se houver a presença do carrapato, você vai com roupa clara, fica mais fácil identificar. Tem algum período do ano que essa febre é mais comum? Na verdade, ela se dá não necessariamente por uma sazonalidade, por uma diferença de períodos, mas pela exposição a essas áreas de contato com os animais, com o carrapato. Então, obviamente que períodos onde há uma exposição de sol, uma condição climática que favoreça esse passeio rural por essas áreas, favorece também o contato com o animal. Nós temos formas urbanas na região da Grande São Paulo, na periferia, mas não é essa bactéria específica que teve nos casos de Campinas. É uma com a menor incidência de mortalidade. Os cuidados são esses, a gente tem que estar se prevenindo independente da época do ano. Se eu sentir sintomas, já tenho que ir na urgência, onde faz o teste para saber se tem uma doença? As pessoas estão bem apavoradas com a febre maculosa, mas está assim, até porque esses casos, na verdade, chamaram muita atenção, né? Isso. As pessoas ficam assustadas porque já tiveram, sabe o que é o animal carrapato, né? Esse inseto que às vezes está ali no ambiente doméstico por causa de algum pet, algum animalzinho de estimação, mas lembrando que é uma situação específica, né? Que no Piauí a gente já investigamos alguns casos, né? A vigilância epidemiológica do Estado já investigou alguns casos e não tivemos nenhuma confirmação de casos na nossa região. Então, a suspeita vem de um quadro febril com esses sintomas iniciais, com mancha e a exposição para essas áreas de risco. Então, vamos supor, eu participei da festividade lá de Campinas, fui para a fazenda onde teve o evento, me expus àquela região e dentro de um período de até 14 dias eu comecei um quadro febril já aqui em Teresina. Eu tenho que procurar, sim, o médico, avisar ao médico que eu estou com essa febre, que estou com dor no corpo, dor de cabeça. Começou as manchas e tive numa região, né? Rural, numa região de criação de cavalos, enfim, para que ele também pense nos riscos que eu estou envolvido. É, é uma solução. E também isso que o senhor falou, né, doutor? Vai para uma fazenda, vai passar, também porque as pessoas não precisam... Olha, gente, é incrível, mas assim, quando acontece casos como esse, a gente fica tão assustado que eu acredito que até quem tem fazenda não está querendo ir mais para a fazenda, né, doutor? A gente está entrando no período de férias das crianças, então, assim, o que nós precisamos realmente é se proteger de todos os cuidados. E eu não estou falando só em relação à febre maculosa, não, mas vamos lembrar que a gente tem os escorpiões, né, doutor? Que a gente tem outros animais que estão ali, que pode acontecer um acidente, então, a gente, assim, vai viajar, vai para um local que a gente sabe, vai para uma fazenda, antes de você estar dormindo, já verifico ali todo o quarto, você sabe que você tem que levar o repelente, leva o repelente, se enche de repelente, faz ali uma busca em tudo, olha tudo. Eu, quando vou para a minha casa de Lagoa do Piauí, doutor, eu olho tudo, eu só entro dentro de casa, porque eu já vi escorpiões lá e eu fiquei com muito medo que lá tem escorpião e aí eu tenho que realmente já estar observando tudo ali, repelente, roupas claras. Não dá para você ir para lugares que tem esses animais, né, com roupa escura, porque ele vai ali que tu nem vê e com a roupinha clara já fica mais fácil, né, doutor? Mais fácil. E na volta do passeio, da trilha, da aventura, né, tomar esse cuidado de pedir a companheira, né, os pais olharem bem as crianças do corpo inteiro, o dorso, procurar se realmente ali não ficou alguma, né, algum visitante inesperado que veio junto do passeio. Do passeio, exatamente. E lembrando, gente, que, mais uma vez reforçando, né, até foi divulgado recentemente o boletim da nossa vigilância, é que nós temos dois casos em investigação. O que é que é o caso em investigação? Alguém que teve algum tipo de exposição para essas áreas de risco, que começou um quadro de febre, dor no corpo, dor de cabeça. Então, faz-se os testes, faz-se a investigação para ver se confirma ou não febre maculosa. Igual a esse, mais de 20 casos já passaram pela nossa vigilância e nenhum foi confirmado no nosso estado. Então, tem dois ainda faltando resultado, mas provavelmente vão ser negativos também. Em nome de Jesus, nos proteja. Obrigada, viu, doutor, pela presença do programa Volte Mais Vezes, tá certo? Estou à disposição. E muito obrigada também a você que ficou com a gente até agora aqui na telinha da...